Chegou a nova coleção aqui na Lepanos. Primeiro a gente fala de bonés variados, né? É isso aí, Fabinho. Chegou uma linha da Start, coleção nova, um mais top que o outro. Venha conferir aqui. Moletons também chegaram, você que tá atrás do seu. Vai presentear o seu namorado, que é o presente ideal, tá aqui na loja, né? Tá aqui na Lepanos. Uma grande variedade com as melhores marcas, você vai encontrar aqui, Fabinho. Olha looks pra você presentear o seu amor. Venha conferir aqui. Look completo nos manequins, né? Look completo. Esses looks tá show de bola aí. Coleção outono, inverno. Você vai encontrar calça, camiseta, moletom, gola careca, moletom, canguru. Tênis variados. E tênis com muita variedade. As melhores marcas que a galera gosta demais, né? É isso aí, Fabinho. Agora a promoção especial. Vai comprar aquele presentão, tá querendo pagar pouco, boné. Boné. Muitas variedades. Você vai encontrar aqui com 40% de desconto à vista e 30% no crédito. Olha que beleza. É só aqui na Lepanos. E tem muito mais pra você. Tem a Lepanos Kids, os looks infantis juvenis e venha conferir muito mais aqui. Endereço pra gente. Rua Ipiranga, 575 Centro, entre Rua Alferes José Caetano e Rua do Rosário. Corra conferir.